Setena a São Luís Maria Grignon de Montforte Primeiro dia, coração submisso ao Espírito Ah, quando virá esse tempo? Quando é que as almas respirarão Maria, como os corpos respiram o ar? Porque o Espírito Santo, encontrando sua amada esposa reproduzida nas almas, descerá abundantemente sobre elas e encher-las-á de seus dons, particularmente do dom da sabedoria, para nelas operar maravilhas de graça. Oração Ó meu amável Jesus, volto-me neste momento para vós e vos peço por intercessão de São Luís Maria, que foi digno de ser honrado como coração submisso ao Espírito, a graça que necessito. E já vos agradeço, Senhor, pela bondade em ouvir a minha oração. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ladainha de São Luís Maria Grignon de Montforte Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do Mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São Luís Maria Grignon de Montforte, rogai por nós. Dissipo um fiel de Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, rogai por nós. Coração submisso ao Espírito, rogai por nós. Santo amante e apaixonado da cruz, rogai por nós. Escravo de amor de Jesus em Maria, rogai por nós. Devoto de São Miguel e dos santos anjos, rogai por nós. Homem de grande santidade, rogai por nós. Maravinha de pobreza e de abandono na providência, rogai por nós. Anjo de inocência e de pureza, rogai por nós. Modelo da perfeita obediência, rogai por nós. Homem de retiro e de oração, rogai por nós. Prodígio de mortificação, rogai por nós. Exemplo de paciência e de caridade, rogai por nós. Semador valente da glória de Deus e da salvação das almas, rogai por nós. Semeador incansável da palavra de Deus, rogai por nós. Cantor da doutrina cristã, rogai por nós. Renovador da piedade eucarística, rogai por nós. Propagador do culto ao sagrado coração, rogai por nós. Insigne e pregador da cruz e do rosário, rogai por nós. Apóstomo e profeta do reino de Jesus por Maria, rogai por nós. Doutor da perfeita devoção à Santíssima Virgem, rogai por nós. Destemido defensor da integridade e da fé, rogai por nós. Finho muito dedicado da igreja e do seu chefe, rogai por nós. Admirável angariador de almas, rogai por nós. Formador de um escol para as associações piedosas, rogai por nós. Semador da educação cristã, rogai por nós. Pai dos pobres, rogai por nós. Socorro dos enfermos e dos doentes, rogai por nós. Alcinho das almas do purgatório, rogai por nós. Guia do verdadeiro peregrino, rogai por nós. Restaurador dos templos do Senhor, rogai por nós. Modemo dos sacerdotes e dos missionários, rogai por nós. alma totalmente consumada por Deus só, rogai por nós. poderoso intercessor junto de Jesus e de Maria, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Ó Deus, que fizestes de São Luís Maria Grignon de Montforte, um incansável arauto do reino do vosso filho, e porém suscitastes na vossa igreja famílias religiosas, concedei propício que, pelos seus conselhos e exemplos, possamos servir perenemente o vosso mesmo dileto filho, sobre o suave julgo da bem-aventurada Virgem e Mãe, pelo mesmo Cristo Senhor nosso. Amém.